O que é uma dica? Segue a frase do Dorian Yates To failure, baby Até a falha Quando você descobrir a falha Aí você descobre que você Passa pelo seu limite Quando você quer Quando você fala pra você mesmo Eu posso, eu aguento mais que isso A minha frase todos os dias Em qualquer hora, de desespero Eu aguento mais que isso E aí vira uma Uma fé, vira uma ação É igual o Arnold falava Quando seus músculos dizem não Você diz sim Eu vim aqui pra te lembrar de uma coisa Você não vai desistir Eu sei que você está cansado E que as coisas estão muito difíceis pra você Eu sei que parece que você tem apanhado de todo lado Parece que cada vez a pressão aumenta em você Parece que as coisas não dão certo em relação ao seu trabalho Talvez em relação à sua família Talvez em relação até à sua saúde Mas você não vai desistir Eu tenho certeza que quando você deita de noite a sua cabeça no travesseiro Coisas grandiosas vêm na sua cabeça E isso vem misturado com medo Isso vem misturado com o desejo grande de realizar coisas diferentes Coisas maiores Mas o medo vem e engole esse sonho Engole esse desejo Você tem um seio de ser alguém maior Alguém melhor Em algum momento da sua vida Você teve um desejo grande De um projeto De alguma realização Alguma mudança na sua vida E agora Nesse exato momento Pode ser que você esteja pensando em desistir Daquilo que você começou Lembre Do seu desejo Do seu estado emocional Lembre de quem você era Quando você começou Lembre daquele motivo maior Que te fez começar Esse projeto Que te fez começar isso Que você está prestes a desistir Na sua vida E eu vim aqui para lembrar Que você não vai desistir Todo campeão Toda pessoa grande Passou por dificuldades E você só está passando por mais uma dificuldade Essas pessoas passaram por grandes privações Aprenderam a apanhar e levantar Aprenderam a lidar Com a rasteira que a vida E as outras pessoas deram nelas E você está passando por esse momento Pessoas grandes Pessoas grandiosas Fazem coisas que as outras não fazem E talvez nesse momento A vida está convidando você A provar que você merece o que você quer Qual é o comportamento comum? Comportamento peculiar As pessoas começam e param As pessoas têm desejos Se metem a fazer algo e desistem Esse é o comportamento comum É assim que vive 90% das pessoas Só que eu sei que você faz parte Dos 10% que não vão desistir Lembre de tudo que você já passou na sua vida Lembre dos maiores desafios e problemas Que você já teve Lembre daquilo que aconteceu no seu passado Aquilo que só você sabe que aconteceu E você passou por aquilo Você superou aquilo Você venceu aquilo Então isso que está acontecendo agora É nada perto do que você já rompeu e venceu Você já passou por coisas muito mais difíceis E sobreviveu Eu sei que dentro do seu peito agora Existe um sentimento enorme De medo de não realizar E todo grande realizador precisa lidar com isso O medo de não atingir os seus próprios padrões Existe algo que você precisa aprender A confiar No seu potencial E no processo O seu potencial é algo divino Está instalado dentro de você Desde o dia que você nasceu Não importa o que disseram pra você Não importa o que os seus pais disseram pra você Não importa o que aconteceu no seu passado Não importa o que o seu chefe disse pra você Ou o que o seu irmão disse pra você Ou aquele amigo disse pra você Não interessa Você tem um potencial divino dentro de você E você precisa confiar no processo O processo é algo moroso Muitas vezes lento Mas ele sempre recompensa as pessoas disciplinadas Confie no processo De fazer o que precisa ser feito todo santo dia Nesse trajeto Uma certeza você pode ter As pessoas vão te criticar Elas vão falar mal das suas decisões Das decisões que você toma E das decisões que você não toma Se você estiver acima do peso As pessoas vão criticar você Se você buscar se tornar uma pessoa fitness E cuidar da sua saúde Elas vão criticar você Se você não cuidar das suas finanças Vão criticar porque você é uma pessoa pobre Se você se preocupar com dinheiro Vão dizer que você é ganancioso e egoísta As pessoas vão criticar você Aprenda a lidar com isso E nessa jornada talvez você acorde mais cedo Mude a sua estratégia Busque pessoas diferentes E mesmo assim as coisas não avancem E você vai pensar em desistir Desafios cada vez maiores vão aparecer E você vai pensar em desistir Sabe o que diferencia? Pessoas que realizam muito De pessoas que tem vidas medianas Vidas medíocres Elas não desistem E você vai pensar em desistir